Quando vi você ali De humilhação Escrevendo uma história de ruínas Pobre coração E o desejo de acabar de vez com essa grande dor Clamas por socorro Eu vejo agora a Deus chegando pra acabar Com este teu tormento E o desejo de acabar de vez com essa grande dor Clamas por socorro Eu profetizo É chegado a tua vez Pra você um novo tempo Deus vai tirar você dessa situação Rasgando essa página de humilhação Deus vai entrar na casa Vai fazer milagre Renovando pensão Somente Ele faz aquilo que não podemos fazer Traz o escape quando tudo está perdido pra você Ele é assim Não há ninguém que possa o impedir Maravilhoso Senhor Senhor e fiel Tremendo e forte O Deus de Israel Rei dos reis Senhor de todos É o chantalhos poderoso Pois com Ele Você é vitorioso Deus vai tirar você dessa situação Rasgando essa página de humilhação Deus já entrou na casa Vai fazer milagre Renovando pensão Deus vai tirar você dessa situação Rasgando essa página de humilhação Deus já entrou na casa Vai fazer milagre Renovando pensão Somente Ele faz aquilo que não podemos fazer Traz o escape quando tudo está perdido pra você Ele é assim Não há ninguém que possa o impedir Maravilhoso Senhor e fiel Tremendo e forte O Deus de Israel Grande na batalha Deus que nunca falha O invencível Maravilhoso Senhor e fiel Tremendo e forte O Deus de Israel Rei dos reis Senhor de todos É o chantalhos poderoso Pois com Ele Você é vitorioso 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 O Invencível Obrigado.